A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para me dar cabo da cabeça de manhã, um gajo nas cheio de sonho, ele fala, olha, respeita os professores, espera os meus colegas, se te baterem tu não fazes nada. Vocês sabem aquele puto que levava nas trombas de toda a gente? E levava nas trombas desse gajo. Só para ver mais ou menos. É que lá está, a minha mãe acordava mais chida para ver isso tudo. Para meter a banana e o iogurte líquido entre dois cadernos grossos, para não me partir. Muito potássio nesse cérebro, pessoal, muita banana aí, sim, senhora. E a minha mãe sempre, não é? Aquela ideia da mãe estar ali sempre atenta, aqui, isto, aqui, não sei o quê. O meu pai raramente falava comigo. Uma vez que eu ia sair de casa de manhã para a escola, ouço o meu pai da sala, Joel, me mexer de medo, ligo, estou para aqui a falar contigo. E agora? Olha o olá. Abra a porta. E, eu à espera de um discurso paternal, matinal, não é? Isto é um discurso grande. E pira-se ele para mim. Pai com cuidado. Mas olha o meu pai a falar. Eu saio de casa morradinho de medo. E aí, pai com cuidado. Os meus colegas. São João, ela não vai chegar à bola, não? O meu pai disse-lhe para ter cuidado. Não é? E depois, os pais têm muito aquela mania. De perguntar se a gente está com cuidado, não é? 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 e passear com o pai? Quero. Estás contente? Sei lá. Estou. Estou. Estás mais contente, não vais com o pai. Estou? Estou contente. Íamos passear, íamos para sítios fantásticos. Íamos para o café e jogar cartas. Ou melhor, ele ia. E lá estava ele sentado a jogar cartas, a bater cartas com os colegas, a jogar à sueca, os 10 riscos. Acabado, eu andava sempre a correr à volta do lado do café. De repente, ele para os amigos, olha, você fica o meu filho, meu filho, 5 estrelas. Quero ver? Ó, Joel, olha cá. Da cá, o pai. Você está aqui no colo? Você estava no colo do meu pai? Adão? Estás contente? E sei lá. Estás a nos dar? Estão? Ah, vai correr mais um bocadinho. Mais 10 riscos sueca. Eu andava lá a correr, a fazer cabanas com cadeiras e essas coisas que nós fazíamos para nos entreter. Na altura não havia telemóveis, nem PSP. Havia Game Boys. O meu filho é espetáculo. Ajuda-me cá. Adão? E agora? Estás contente? Estou. Vai, isso é que interessa. Quer lancheira? Quer comer alguma coisa? Vai, um sopa para o menino, por favor. Vai, para lá escolher o sabor, porque não te vale de nada, ao menos. E depois era sempre aquele problema. Chegava à casa e o menino lanchou, lanchou, um sopa de Coca-Cola, sei lá o quê. Discussão. Ai, não é assim. Eu tenho que ter uma alimentação equilibrada, por aí fora. E depois havia sempre aquela. Uma vez a minha vez disse para ele. Olha, esse dia amanhã não vou poder ir buscar o Joel à escola. Tens que ir tu. Pronto, está bem, não há problema nenhum. Joel, vem cá. Amanhã é o pai que te vai buscar à escola, não é? Estás contente? Estás contente? E eu pensei assim e eu pronto. Se a mãe não vai, não vai. E se tu também não for, eu fico lá, que remédio, deixo tu me ir buscar. Ah, mas estás contente? Ah, não estou. Eu estou. Se estiver frio ainda por cima, dá jeito de alguém me ir buscar à escola. E assim foi, no dia seguinte, pá, uma coisa que eu nunca tinha visto. Estava a chover muito nesse dia. E na escola primária a gente saía, assim, cá fora, ao beiro do portão, estavam lá sete, estavam os pais, cada um com o seu guarda-chuva. Mal o puto saía do portão para fora, guarda-chuva, ia-me balão cá. Todas as vezes saíam os pais, guarda-chuva. Eles pareciam um inspector gato, eles pareciam que tinha um guarda-chuva embutido no braço. Mal ele saía, guarda-chuva. E eu vi aqui, recitar uma guitarra. Exatamente. Não se dá uma palma, é bonito, não é? Vamos contar uma história. Triste. Vou cantar uma música. Triste. Sim. Como eu disse, eu faço parte de uma linhagem raríssima de Sportinguistas. Cada vez mais rara, por sinal. Ficou 0-0, para quem não sabe. Para mim foi o melhor resultado da época que precisa. Batam palmas para quem hoje foi Sportinguista. Eu sou Sportinguista e escrevo uma música sobre o Sporting. É uma música triste, quero que respeitem esta dor, porque sempre que eu canto isto, dói-me. Dói-me por dentro, vou-me todo por dentro. O início desta música chama-se Tiara de um Sportinguista. Curiosamente começa com uma frase. Ganhei a Champions. Vamos lá ver como é que você sai. Ganhei a Champions na Playstation. Mas que grande dor. É que esta época já é o quarto treinador. E os jogadores não têm valor. Estenda a luz verde. Tente-se. Somos um clube campeão. Lideramos na formação. Lideramos na formação. No ping-pong e na tação. Mas nos senhores não. Sou Sportinguista. Penso sempre em quem esta ano. Mas sempre me engano. Devia ser realista. E vemos o Paulo Bento que era o melhor do mundo. Mas acabava sempre em segundo. Ser Sportinguista dá trabalho. Ser Sportinguista é não ganhar um peso. Estou a sofrer. Estou a sofrer. Não sabemos atacar. Nem defender. E eu queria que amanhã. Eu voltasse o Bologna. E para o Sportinguista jogar. E para o Bologna. E para o Bologna. E para o Bologna. Estou a ver o meu clubezinho. A mancar com o meu Paulinho. E mancas. Não. Ah. Jogas handball. Também me vens jogar handball. A mancar. Dava mal. Não. Queria perder um fuzinho. É verdade. Ao presidente godinho. Sou Sportinguista. Penso sempre em quem esta ano. Mas sempre me engano. Devia ser realista. Tivemos o Paulo Bento que era o melhor do mundo. Mas acabava sempre em segundo. Ser esportinguista dá trabalho Ser esportinguista É não ganhar nada Vamos lá ver o refrão convosco A ver se vocês acompanham Sou esportinguista Penso sempre que é Mas sempre me engano Devia ser realista Tivemos o Paulo Bento O que era que é? O Marilão Mundo Mas acabava sim Penso muito Ser esportinguista dá trabalho Ser esportinguista É não ganhar nada Obrigado Há um bocadinho estava a falar dos meus tempos de escola É inevitável É inevitável eu falar deste episódio Uma vez eu estava na escola Havia sempre aquela cena de Sempre que aparecia alguma coisa Escrita em arruada Alguma coisa aparecia escrito na parede Era sempre eu Mas velho Quem é que escreveu isto? Quem é que escreveu aquilo? As mesas apareciam escritas E eu começava a ficar chateado com aquilo Até que uma vez eu estava Estava sentadinho na escola Tranquilo Estava naquela fase Que todos os alunos têm aquela fase De dizeram-lhe agora vou me portar bem Todos os alunos têm essa fase E eu todo contente Preparado para isso Para me portar bem Não tinha feito ajudeira nenhuma E a professora tem o desplante De dizer uma coisa destas Chega à minha beira Joé O que é que foi? Quem é que escreveu? E ela Não fui eu Não fui eu Não fui eu Não me portar bem Joé Tem calma Tem calma Diz-me Diz à professora Só à professora Quem é que escreveu Os Lusíadas? Ó professora Não fui eu Já lhe disse Não sou eu Eu era o meu portavão Eu não me escrevi nessas coisas Oh menino Joé Não liga Oh Joé É um bom Joé Ainda hoje somos Confie em mim Em sério Joé Mas diz à professora Mas quem é que escreveu os Lusíadas? Estamos orando o melhor Como foi eu Se fosse eu Eu disse A professora fica burra com aquilo Acaba a aula Ela echa-se Não vou ter ali Ela costumava lhe achar Com um amigo dela Que era a polícia Costumava ver ela Oh Daniel Tu não tens noção Não é que eu na escola Perguntei ao miúdo Ao Joé Quem é que tinha escrito os Lusíadas? Ele começou a chorar A dizer que não foi ele Que não foi ele Já viste isto? Como é que está a nossa educação? Ele disse isso Diz Pá Não seja por isso Eu vou à polícia Arranjo três gajos Apertamos com o piloto E ela vai ter que ser Se foi ou se não foi Mas ainda nunca A professora ficou Não deixa Não deixa peixe Não vou ligar à mãe Toda Ana Teresa Não atendas Ela está por ali Toda Ana Teresa Olha Olha você vai falar Que eu sempre gosto Do seu filho Você pode ligar E cada vez eu ouço É sempre aquela pergunta Ela é que eu ouço Não ele está Ele está bem Quer dizer Bem fisicamente Ele não está Mas veio a cá Para a gente falar Minha mãe chega à escola Quem é que foi Onde é que está meu filho Onde é que está meu filho Onde é que está meu filho Ele está ali E hoje fiz uma pergunta Hoje perguntei-lhe Onde é que escreveu Se mais bem diz que não foi É porque não foi Ela vai burra da vida E mora para casa Chega em casa O marido estava a cozinhar Com a família moderna O marido lá com a mentalzinha Vocês estão a ver a cena O marido com a mentalzinha Ela chega Olá querida Ela é Sim que elas agora falam Mais grosso que aos homens Não sei se vai reparar Deita-se E vai lá o homem Com o paninho molhado Senta-se na menina da cama Mete o paninho molhado na testa O que é que foi meu amor? É meu amor é! Eu nunca vi disto Não é que eu na escola Perguntei ao bom miúdo O joelho do costume Perguntei ao meu O que é que escreveu O que é que escreveu? O que é que escreveu? Começou a chorar A dizer que não fui eu A chorar Não fui eu 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 Pior Foi a seguinte tempo O Daniel Com a polícia Com a nossa amiga Contei-lhe a situação Eu disse Ah eu moro ali à corporação A ver os três gajos E na parte tem que dizer Se eu não fui Já me disto Mas pior Chamei a mãe de ela à escola A mãe de ela veio à escola Contei a situação E a mãe Ah se fosse mais novo Não sei Mas mais bem Diz que não foi Eu porque não fui Já me disto Olha querida Tu estás estressada Estás cansada Se calhar foste tu E não te lembras Obrigado A música é uma treta É Pensem nisso Vocês conhecem Aquele tentador brasileiro O Martinho da Vila Conhecem? Não Um gajo que diz Que já teve mulheres Um gajo que é feio como um bode Diz que teve mulheres Em que Vocês já viram a cara dele Ele é feio como tudo E tem uma música Ele diz Já tive mulheres Tive várias as cores Tive várias idades Tive muitos amores Alguém acredita Uma coisa dessas? Só uma parte da música É que eu acredito Mulheres cabeça Desequilibradas Mulheres confusas É normal Ela pegou as bêbadas De certeza Aí acredito Mas é que há mais As músicas são uma treta Há uma música que eu De certeza vocês gostam De certeza Meninas e mulheres Gostam do Maroon 5 Algo que eu vi E eu vi o rapaz A bater palmas Ai aquele troncone nu Aquelas tatuagens Maroon 5 Maroon 5 Os Maroon 5 Tive uma música Vocês conhecem Que ela se I don't mind Spending Every day Up on a corner In the boring rain Look for the girl With the broken smile Ask her If she wants to say A watch Gostam da música Agora para quem gosta Da música Desculpem Eu se calhar Vamos estragar a música E vou traduzi-la Para português Aproximadamente fácil Para quem percebe Minimamente inglês Sem truques Vou traduzir a música Limpinha O gajo disse isto I don't mind Spending Every day Significa em português Eu não me importo De passar Todos os dias Upon your corner Na tua esquina Ela não é computadorista Estamos a falar de um gajo Que vai todos os dias À esquina da gaja Pior Aqui começa a outra vice Upon your corner In the pouring rain A chover muito Para já outra vice Ninguém vai à esquina À chuva Ninguém faz isso Pior ainda Look for the girl With the broken smile À procura da rapariga Com sorriso quebrado Ela deve-lhe faltar dentes Eles a falam de uma música romântica De uma gaja Que está numa esquina É que falta-lhe dentes Ela tem o sorriso quebrado Ela... Que é isso Look for the girl with the broken smile Ask her if she wants to stay a while Que é Perguntar se ela quer ficar um bocado Um gajo que vai a esse tipo de mulheres Tem que ter dinheiro E o gajo está a dizer que vai lá Todos os dias À procura de uma gaja Que nem sequer é bonita A perguntar se ela quer ficar um bocadinho Quer dizer, ela não tem dinheiro Ela chega lá Pode ficar aqui um bocadinho E ela... E dinheiro? Eu dinheiro não tenho Ai não Então pronto A minha é que estou aqui outra vez É de cabra na cabeça de alguém Marulho que faz Por amor a Deus Vocês já conhecem aquele tipo de músicas Que são cantadas em inglês Mas são faladas em português Eu descobri isso da pior maneira Eu sou o verdadeiro homem Não parei Saiu ao fundo não parece Eu sou o verdadeiro homem Sou o gajo E qualquer homem Homens Estou na sala Vocês de certeza já passaram por isto Um gajo está a conduzir Com a mulher ao lado Estamos perdidos E nós ali À procura do caminho para ir embora E ela Homem Estamos perdidos Para e pergunta Eu não pergunto a nada Até que ela é direto saia Agora chega ali e virá direito E o gajo chega ao final da rua A1 Para a esquerda Pronto Agora é à esquerda Para a direita e a seguir E o gajo dá mais quatro de volta Está a passar no mesmo sítio Ela está de casa outra vez Pergunta Ela seguiu ali e pergunta Não pergunta nada Até que ela O seu raça Você não está meia ver Está que ela Estava a falar para a mulher E naquele momento Ela não me dá mais se calar Porque vocês sabem Homem E vocês sabem como é Elas quando começam Não há hipótese E depois começam a pegar E tudo o que é perfeito Tudo Elas vão ir Não mais pôr gasolina não Elas têm que encher sempre O homem Elas têm que encher sempre Os passos vazios Com qualquer coisa Não mais pôr gasolina não Olha já está a luz a acender Fala nisso Já apagaste a conta da luz E a do gajo Há menos que as duas Por amor de Deus Liguei o rádio A ver se eu calava de uma vez Pessoal Estava-me um ziu-tu Um ziu-tu na rádio A dizer que eu que me enganei Estava a dizer que eu que me enganei Ao volante Com aquela música Eu trouxe para vocês verem Que o que eu digo é verdade Enganei-me ao volante Ora aí está Enganei-me ao volante Atenção Vê-se que ele Podem bater palmas Só para ouvir um pouquinho de barulho E vê-se que o Bono O Bono não é do continente Que ele diz que é o avelhote Mas está lá E aí por cima A minha namorada A ver aquilo Estás a ver Olha a senhora a dizer E fiquei assim um bocado Eu mudei para a rádio Em 80 Estavam os Villains People A dizer a mesma coisa Com aquela música Enganei-me Mas a vez dá jeito Mais à frente do carro avariou Estava a dar aquela música OLE O homem já sabia que ia avaria Era do OLE Já ficamos em CV Mas a mais Vocês conhecem o Brian Adams Para quem não sabe quem é o Brian Adams O Brian Adams é o Tony Carreira do Canadá Só não treino E aí também Não tenha tantos filhos E o que? O que? Há uma peruca Churro que percebeu outra coisa Desculpa Assim que à primeira O pessoal gosta muito de Brian Adams Porque é um cantor romântico Não é? Não é O gajo é tolo O gajo é tolo Vejam bem O gajo tem uma música E está gravada assim Que logo no início da música E eu vejo Eu não canto mais E canto a música toda É um gajo tolo É um gajo tolo A música é que começa Não canto mais E canto a música é mesmo E eu trouxe para vocês verem É sério Ora está A música é o meu Eu sinto o meu tolo aqui Agora quer dizer que não canta mais Essa aí O cara cansa ninguém Ora Olha só Olha só Olha só Que é isso E eu vou embora outra vez Eu vou embora Mendoza E o que é que é isso Comenta Olha só 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 Principalmente o pessoal mais velho Pensa com o rock Só fala em coisas Tipo morte E coisas assim É mentira Conhece os Foo Fighters? Sim Foo Sim Que nada é que vocês A gente tem a ideia Para conhecer o Foo Fighters Eles vão conhecer os filhos Os filhos do Foo Fighters Os filhos do Foo Fighters Vão fazer uma música Diga This night Everything Can happen Olha a mulher Foo Fighters Tem uma música Que fala de uma coisa Tão simples Foo Fighters Tem uma música Que fala de uma excursão A Fátima Em que eles param No mar em de serviço Gostam de petiscar Porque eles abrem Uma tampa Para o air de lições E o gajo diz-te na música Tava a comer um risol Palavra de onde? Tava a comer um risol Dizer E ele deve gostar Porque era assim tão longo E ele agora diz outra vez Tava a comer um risol Ah, pois é Portanto, pessoal A música gosta assim tão Tão hardcore Deixem os vossos filhos ouvirem Porque a comer risol Já até faz bem Outra coisa Os Bonayam Conhecem Bonayam? Vocês não conhecem? Daqui para cima Conhecem Bonayam? Não! Bonayam! By the rivers On Babylon Bonayam Aquela Eles têm uma música A sério Eles são Bandas do Caraças Eles conseguiram fazer O que Sócrates não conseguiu Foi antecipar A chegada da Troika Em Portugal Bonayam Nos anos 70 Agora pensam Bonayam Eles dizem Porque vocês sabem Hoje em dia Tá tão mal Tá tão mal Pra arranjar emprego Cada vez mais vale Sei lá o que E ele diz na música O seguinte She's waiting like a fool She's waiting like a fool And those guys go out of the room Mais mal Daai Do Mostra Joana Vai lá She's waiting like a fool Mais mal o quê? Mais mal o que? Mais mal o que? Mais mal o que? Mais mal o que? Elas não são, elas são do Porto, de certeza da zona do Bolhão, quer não dizem dar, dizem dar-lhe, é quer-te dar-lhe um peixe, mas elas gostam, estão 3 minutos a fazer isto. Respeitado, mulheres, mulheres, viram alegria, viram alegria, não deve doer assim tanto. Quem vai entrar a seguir? Somos Música na Alma. O grupo, para quem não sabe, faça publicidade, eu sou dono do Cantata do Café no centro da feira. E tive o enorme prazer de, de certa forma, os ap... Parei que mais mal isso, não sei. Estão-me a roubar o material no meio de despeitado. Tive o enorme prazer, a enorme honra, e o tempo vai dizer que estava, que eu, o tempo vai dizer, muita coisa. Não, o tempo vai dizer que, de facto, foi uma banda que valeu a pena apostar. Eu tive lá um concurso de bandas, em que eles ganharam, a Academia Cantata. A Academia Cantata foi um projeto nosso, e eles propuseram-se a vir e ganharam. Uma excelente banda, composta pelo João, que vocês conhecem. A Academia Cantata, com aquele conceito que ele tem, que eu estou a bocadinho ao lado da Lia. O Orlando, nos tracks. E o Diogo, o gordo. On the guitar. Conhecem o Diogo? Duas pessoas. Conhecem o Orlando? Há aqui uma preferência. Conhecem o João? E vamos contar duas ou três coisas sobre o João. Como vocês sabem, o João é treinador do handebol, de iniciais, certo? É o vosso treinador. Levanta-se a equipa de iniciais, certo? Salve-a umas palavras, já é. Eles têm o prazer, acho eu, que ele é fixe. É! Não perguntei às mulheres, mas... Nem o gajo, mas não me saiba a bocada. Ele é fixe como o treinador. Que é o primeiro, ele está a desonfiar. Ele está a ouvir. E vamos contar duas ou três coisas sobre o João. Ele é um homem do desporto. Ele é uma pessoa de educação física. É um gajo que é treinador. E ele faz uma coisa que ele fez. Pesca desportiva. Uma vez ele diz para mim, Eu estou aqui, eu sou eu. Eu ando num desporto, até que a estou. Eu o quê? No Zumba. Perdão. Na morada, não me deixa. Pesca desportiva. Pesca desportiva. O que é isso? Que desporto é esse? Que desporto é esse? O que é que está o desporto? Estar ali a segurar uma cana durante duas horas. Ah, mas aquilo é fixe. Olha, tem-se feito comigo. Fui ao Rio de Ouro com ele. E explicou-me como é que ele funcionava. Dizendo, olha. A gente aluga um barco. Vamos para o meio do rio. Sim, porque o peixe está lá no S5 e digo eu. A gente aluga o barco. Vamos para o meio do rio. Metemos as caninhas e estão ali em cinco estrelas. E pronto. Lá fizemos isso. Alugamos o barco, vamos para o meio do rio. Mas ele diz. Ah, João, isto é fácil. O pessoal aqui, eu já vi estes pescadores. Isto tem tudo lugar remarcados. Tem tudo sítios próprios. Mas eu sou esmerco. Eu levo sempre este marcador vermelho. Sempre que eu encontro um sítio e fecha, eu faço o meu cruz no barco. Então, ah, João, isso não faz sentido. Dizendo, pois não. O barco é alugado. Se alguém aluga o barco a seguir, topam-me os sítios todos. E eu, mas não era aí que eu queria chegar. Ah, não serve. A seguir o barco começou a meter água pela frente. E o moço, vamos afundar aquilo. Ele, calma, agarra num remo. Traz! Abra o buraco atrás. O que é que estás a fazer? Ele, calma, calma, que a água que anda pela frente sai já que é por trás. Fomos ao fundo. Eu não sabia nadar, tipo, que o trazer assim com a cabeça. E eu, ah, João, tu muda-me de desporto, mas isso não pode ser perigoso. E ele, ah, eu já estava a pensar em mudar de desporto. Agora vou montar a cavalo. É sério. Ele inicialmente sabia montar vacas, mas a escola era cavalo. Não sei lá. Atenção que montar vacas me soa mal. Ah, Joana, a namorada do João, estás aí? Atenção que isto, ah, não era bem isto, quer dizer. Sabe o que era fixe? Tu pastas que eu disse o nome. Joana, a namorada do João. Se eu tivesse a namorada do João, eu não mandava-se pegar como assim. Atenção, eu não sei nada que tu não sabes. Não é nada, a atenção. Ela é a única. Estou-se a quatro ou cinco destas aqui. Está tudo todo. Está tudo todo contigo. Elas estão todas a mexer em telemóvel, a comentar umas coisas a outras. E este cara nunca mais sai que eu quero ver o João. Está bem, tem um galmo, um bocadinho. Sossega. Ele vem já. Montar a cavalo. E ele uma vez, ah, diz que ir ver eu a montar. Opa, vocês dê-me uma cabeça aqui. Cheguei lá. E eu estava a montar a cela do cavalo ao contrário. E eu cheguei à beira dele ao João. Ele quer, no meio, para aqui pôr defeitos. Outra vez, se puseste defeitos, a gente foi ao fundo. No meio, para aqui pôr defeitos. E eu é que sei. Está bem, tu sabes, mas... Sabes a cela do cavalo? Sim, tu a pô-lo. Pois. Estás a pô-lo ao contrário. Ao contrário. Não vou andar de baixo, para cima, não é? Não, estás a pô-lo ao contrário. Ao contrário. Ao contrário! Deu aqueles dois passos para trás. E inclinou a cabeça. Quando o gajo quer ver alguma coisa, eu tenho que inclinar a cabeça. Eu não percebi essa voz. Por exemplo, nem se quiser olhar para esta mesa. Aqui não serve. E aí, aos dois passos para trás, eu tenho que fazer assim. Nunca me esqueci. E quando não serve a primeira, eu tenho que fazer assim. Não sei o que é que vais ver, é mais assim, porque assim... Deve ser a ideia que cai para este lado, não sei. E ela fez isso. Três passos para trás. Ao contrário. Sim, está ao contrário. Ao contrário. Ó. Tu sabes, olha para que lado é o que eu quero ir. O João. Mas houve mais uma. Ele gosta de viajar. Uma vez, conseguiu uma fatalidade, ele ficou preso numa ilha de serra. Sozinho. Sozinho. Tanto é que vocês veem a barba dele, ele deixou crescer, gostou, o cabelo e tudo, gostou, ficou assim. Ele estava lá sozinho. Nada para comer, nada para beber, um calor abrasador, sem telemóvel, ele estava sem pensar que não tinha o Facebook. Ele começa a ver ao longe, na água, uma coisinha a aproximar-se. Seu Luís, é um navio. É um navio. Que aproxima-se, ele é mais pequeno. Não, não é um navio, é um barco aqui, mas eu vou sair daqui, eu vou sair daqui. Aproxima-se mais um bocado, não era nem um navio, nem um marco, era uma gaja. Mas não era a Joana. Chega, estão a ver a gaja, com aquela perna para bater pontapé de baliza. Os homens sabem do que é que eu estou a falar. Ela chega, com o fato de neoprénia, em direção ao João. Eu sei que não tem nada a ver. Em direção ao João. Olá. Eu não lasco, para lá não me desfiz a barba, não me desfiz a barba. Ela começa a desapertar o fato. Olha lá. Há quanto tempo tu não comes alguma coisa? Desde as nove horas. E eu digo, desde as nove horas. Ela começa a desapertar, há quanto tempo não comes alguma coisa? Há muito. Estou cheio de fome. E ela está me pegando lá, saca-lhe, embrulhado numa prata, a maçã de queijo. E ele leva a barba, sob a comer aquilo. Continua a desapertar. Olha lá. Há quanto tempo tu não comes alguma coisa? Há muito. Saca-lhe daquelas garrafinhas de bolso. Pega lá. E ali, é vinho do Porto. Não, é água fresquinha, porque vinho para que a criança sem vinho do Porto faz mal. E ela, a comer, a santa, a beber a água. e olha lá. Há quanto tempo tu não perviverte, já séria. Não, não me deixe. Não me deixe de fazer meu Playstation. Pessoal, muito obrigado. Tchau. Tchau. O que é isso?